Você tem ideia de quantos cachorros de estimação existem no Brasil hoje em dia? Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os cães ultrapassam o número de gatos, chegando a 52 milhões, o que dá uma média de 1,8 cachorro por domicílio. Ainda com dados do IBGE, a pesquisa aponta que existem 44,9 milhões de crianças no país, mostrando que o número de cachorros de estimação é maior. Mas, mesmo sendo um animalzinho de estimação, há gastos. Donos de cães gastam em média 300 reais para cuidar do seu bichinho, sendo que 120 reais são gastos somente em ração.